Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram de mim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim 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 Eu tive um momento de êxito Porque a lo mejor Cairo Deus Grigó me tocou e me disse Eu tenho que estar aqui Fui de uns 0,75 Estive aí Se ganamos a França Porque é a vez Estive aí Se empatamos a os orlates Estive aí Porque me tocou a mim E não me tocou a outro Então, também seria ingrato Cando fracasé Decir que fracasé Porque não fiz tal coisa Não, fiz o que tive que fazer E se falha Se eu faço a minha campanha Desde que comece Até que terminé E a verdade é que eu vou morrer amanhã tranquilo e estou com medo.